Leitura do livro de Jó Jó diz Não é acaso uma luta a vida do homem sobre a terra? Seus dias não são como dias de um mercenário? Como o escravo suspira pela sombra? Como o assalariado aguarda sua paga? Assim tive por ganho meses de decepção E couberam-me noites de sofrimento Se me dei o penso Quando poderei levantar? E ao amanhecer espero novamente a tarde E me encher de sofrimentos até ao anoitecer Meus dias comem mais rápido Do que a lançadeira do teatro E se consomem sem esperança Lembra-te De que minha vida é apenas um sofrimento E meus olhos não voltarão a ver a felicidade Graças a Deus Bersem E a Hubble E a Hubble E a Hubble É muito engraçado Percep reragem Amém. 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 Aventura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, pregar o Evangelho não é para mim motivo de glória. É antes uma necessidade para mim, uma imposição. Ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Se eu exercesse minha função de pregador como iniciativa própria, eu teria direito a salar. Mas a iniciativa não é minha. Trata-se de um encargo que me foi confiado. Em que consiste então meu salário? Em pregar o Evangelho oferecendo-o de graça, sem usar os direitos que o Evangelho me dá. Assim, vivo em relação a todos. Eu me tomei escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Com os fracos, eu me fiz fraco para ganhar os fracos. Com todos, eu me fiz fraco. Com todos, eu me fiz fraco. Para certamente salvar alguns. Com causa do Evangelho, eu faço tudo. Para ter parte, vem falar para Deus aí. Graças a Deus. Aleluia! 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 Ele está no meio de nós. Glória a vós, Senhor A fé desapareceu E ela começou a ser menos A praia, depois do pôr no sol Levava a Deus todos os doentes Os possuídos do demônio A cidade inteira se reuniu De frente da casa Jesus curou muitas pessoas De diversas crianças E expulsou muitos demônios Não deixava que os demônios falassem Pois sabia do que ele era De madrugada Quando a gente estava escuro Jesus se levantou e foi rezar No lugar de Zé Simão e seus companheiros foram procurando Jesus Tudo encontrado no céu Todos estão procurando Jesus respondeu Vamos a outros lugares As aldeias da Rezão Devo pregar também a mim Pois foi para isso que eu vim E amparou com toda a cabineira Pregando e expulsou-se na copa E expulsou-se dos demônios Palavra da salvação Glória a vós, Senhor A vossa palavra, Senhor É sinal de interesse por nós A vossa palavra, Senhor É sinal de interesse por nós Minhas irmãs e irmãs, nós estamos reunidos Para celebrar quem também No tempo comum Celebrando o dia do Senhor Aparentemente, para quem Não tem um costume de realizar Pode parecer que a celebração Que a gente realiza Ela seja monótona Ou repetitiva Mas para quem acompanha O Espírito que tem atenção Vai constatar Que há todo um dinamismo Seguência Na leitura do cérebro É sobretudo Na penetração da palavra Nós estamos, por exemplo Este ano Penetrando o Evangelho E são marcos Cada um dia A gente volta Um trecho desse Evangelho Tem toda a dinâmica própria E na leitura do Evangelho A gente vai sabendo Quem é Jesus E também Como faz o termo Sem dúvida de aumento Cada passagem Que a gente Medita Traz para nós Uma novidade O recorda A algo Que a gente já conhecia Mas no dia a dia A gente às vezes esquece E isso vai dando a nós Aquela Aquele esclarecimento Aquela Força, né O discípulo E a maluco Que despeje Com a nossa oração Aterna E a palavra Para o nosso E na linduzir esse domingo Nós estamos Bem editando Capítulo 1 A 129 De Marcos Semana passada A gente viu Capítulo 1 A 21 Agora a gente Lá sempre Isso Nessa lei Essas passagens Que nós estamos Ouvindo Capítulo 1 Mostra-se Para a gente Quem é Jesus Né E Jesus Ele se revela Contando Um discurso Mais progético Para as transcontretas E a cada Revolução Que ele Todo o meio Passado A discurso Espiritual Do homem Na sinagoga O homem Dei Mostra-se Que ele Sobre o mal E aqui Ele novamente Continua Segundo Evangelho Para os Dorentes Curando Os doentes E expulsando Os demônios Da vida Das pessoas Mas nessa passagem Há algo curioso Então é simples Mas revelador Para nós Quem é Jesus E aquilo que nos revela A respeito Do amor de Deus Em nossa vida Aparece a cena A cura Para a sorte De simão Pedro Ela estava Comente No pé Que ele Mas ele Não 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 Simplesmente Ele fez Um gesto Muito bonito Fiz o Evangelho Que ele Se aproximou Segurou Sua mão E ajudou A levantar-se Aqui Tem agora Uma Revelação Muito bonita Que é esta No tempo De Jesus Ali O pensamento Que dizia Que os doentes As mulheres E cerca A cabeça De duas pessoas Elas Elas eram puras Elas não eram Dignas Da misericórdia No homo de Deus Quem tomasse Dessas pessoas Devia se Traparia em público Incapaz até De participar Do público Contente Do sacrifício Então percebam O dano Que é Uma pessoa Doente Daquele jeito Ela não só Sofria Da dor física Da doença Mas ela Do coração Da mente Alimentava Sentimento Que não era O mal Do Deus Que aquilo Elas estavam Sofrendo No vida Nascido De Deus E Deus Não estava Próxima De ela Imagina A angústia Que a pessoa Estava Tendo A gente Sentir Na verdade A gente percebe Que nós Também A gente percebe A gente percebe Esse pensamento Tem gente que adoece Se crer muito assim O que foi que eu fiz Para merecer isso Que a gente A gente acha Que a gente acha Que a gente acha é o castigo de Deus. E também, é uma condição nossa para a gente viver, né, ser mortal e também passar por isso, apreciar. A gente deve tomar todas as precauções para que isso não aconteça, mas às vezes acontece. Então, significa que Deus é castigador ou que a gente seja inferior e puro, parecido de Deus, não se vamos lá, né. Pois bem, nessa passagem da mulher, fica claro que esse pensamento não se sustenta, porque o que Jesus diz, ele se aproxima, portanto, ele se mantém próximo daquela mulher, ele se cura na sua mão e ajuda a levantar-se, né. Ao contrário, ela que diz assim, você não é desamparado por Deus. Deus não está distante de você, então não um pouco, você tem em cura, né, isso é uma contratação que você vai ver. Então, nesse sentido, nessa primeira nova sentença, aqui em que Jesus é a bênção da humanidade, ilumina esse pensamento pessimista do antigo pensamento revelado na primeira letra de Deus, tirado do livro de Jó. O livro de Jó é o que achou exatamente isso, né. Por quê? injusto e que o outro sofre, passa por tudo nações. O antigo testamento não consegue dar uma resposta capaz, né, definitiva a essa questão e dá apenas uma resposta parcial. Mas nesse trecho que nós vimos, a gente viu um pessimismo de Jó. Ele acha que a vida é só sofrimento. Ele diz assim, né, não é acaso a vida do homem sobre a terra. Seus dias não são como dias de um descivário, como uma esbrava suspira pela sombra, como uma salariada com a água solvada. Assim, tive como um mês de decepção. Como era uma noite de seu primeiro. Se me leio, eu penso, quando poderei levantar? E ao amanhecer, espero novamente na tarde e me encho de sofrimentos até o amanhecido. Meus dias podem mais rápido que a onçadeira no teatro. Se consome sem esperança, lembra-te de minha vida, que minha vida já fica no sopro. Meus dias não contarão na minha felicidade. Começaram a visão muito pessimista de Jó a respeito da vida, porque ele não tinha perspectiva, né, no fundo, no fundo de Jó se der parte da seguinte questão, um justo só. Porque ele, o povo, ele, apenas chão, confia em Deus, mas ele vacina de certa forma e pensa de fato que ele pode dar essa melhor obrigatória. Minhas irmãs, meus irmãos, a nossa vida tem dificuldades, né, a gente vive o mundo que traz dificuldades, a própria sobrevivência que nós lutamos, né, traz desafios, quando a gente acontece também isso é com a dificuldade de nossa vida, a diferença dos parentes, os próprios sinais de glócio que a gente vê, são coisas que podem acontecer. E que isso é imaginário que Deus não está com você, que a gente está ausente dessa verdade. Pois, meu, eu não já queria dizer que não, porque ele sempre Jesus está com você e assim como ele tocou, segurou na montação da vida de Cristo, e a liberdade de outro, assim também que ele quer ser verdade, e que nós tenhamos fé, possamos aderir a sua palavra, né, então, afinal de contas, a gente vai descobrir que Deus é bom, porque Jesus me explicamos a uma nova, e nós temos um título até para repetir com o salto de hoje, né, não vai a Deus porque ele é bom, e conforma os corações, o evangelho também que Deus vai entender de que Cristo alimentava o seu ministério através da oração, se disse que ele se livra o dinheiro para rezar, também com os discípulos dele, exatamente para não deixar de acreditar nessa proximidade de Deus a nós, da nossa vida, isso só pode ser cultivado pela oração, se o próprio Jesus rezar para a gente e nós, necessitamos da oração como momento de encontro com Deus, de convencimento de que Ele está próximo de nós e não nos aborçamos. Agora, nessa experiência feita na oração, ela tem também uma diversão emocionária, tanto que, no finalzinho do evangelho, ele disse que a gente saiu novamente para outros lugares pregando o evangelho para ensinar todas as expulsões da oração. Então, também, recuperar os libertados, de Jesus, nós devemos colocar a serviço a exemplo das obras de Simão e também o compromisso de anunciar o seu amor por mundo. Por isso que a segunda leitura da leitura de hoje, tirada da carta de São Paulo aos correntes, fala a boca da rocha do amor dela. Há, de mim, se o nome pregado não é outra coisa que a gente está boa ou não? essa modiça que nós não estamos sozinhos. Não obstante a religiosidade, as forças do mal que é que derrotar, mas Jesus está mais próximo de nós do que nós mesmos mais próximos. passam a ter fé e continuam a vida de uma grande grande vida. O glória seja nosso Senhor Jesus. Para sempre ser louvado. Creio em Deus, nosso Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, rei Jesus Cristo, único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu na Virgem Maria, e seus irmãos de Pilatos, reclusificado ou dissepultado. Essa é a mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, sobre os céus, está assentada a direita de Deus Pai e o Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na reivindicação dos pecados, ressuscitando a carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, toda confiança sobre o Pai que ouça as nossas preces. Pedida a nós. Senhor, socorremos e salve-nos e salvai-nos. E vai ser uma comunidade de fé capaz de curar as feridas dos irmãos e irmãs Diracelados pelas injustiças e indiferenças, nós o expedimos Senhor, socorre-nos e salvai-nos Guardai e dão perseverança aos profissionais da saúde Para que, por ações humanizadas, possam cuidar dos enfermos com dignidade e amor, nós o expedimos Senhor, socorre-nos e salvai-nos Abençoai todos os membros da pastoral da saúde Para que, agindo como Jesus, com compaixão e solidariedade Sejamos verdadeiros sinais de uma igreja samaritana, nós o expedimos Senhor, socorre-nos e salvai-nos Ajudai-nos a colher a vossa palavra como fonte de vida e alimento pericais Nós o expedimos Senhor, socorre-nos e salvai-nos Apresentemos a Deus neste momento, através do pensamento, as pessoas da comunidade que nasce meninas que estão a doença Que necessitam de saúde Para que Jesus Cristo também se apontem Senhor, socorre-nos e salvai-nos Senhor, socorre-nos e salvai-nos Pura, Senhor, onde eu não posso 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 Pura, Senhor, socorre-nos e acolher-nos e toda a consolação As preces que Deus apresenta a nós Por Cristo nosso Senhor Amém Antes do operário, vamos chamar o casal aqui para a gente Para a gente renovar as preces que Deus apresenta a nós O amor, o amor de Jesus Em nossas almas para acender O amor, o amor de Jesus Deus, Deus, sim, renova o compromisso Assumindo a última vez O que a gente recebeu é o mesmo 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 Amém. 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 Um abraço, Senhor. Que nos apareça no dia que te abençoe. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa, Senhor, a minha também.